Já estão disponíveis para consulta na internet as informações sobre as pessoas que tiveram anistia política reconhecida pelo Estado brasileiro. Vai ser possível verificar, entre outras coisas, o nome de quem teve o direito reconhecido, a data de julgamento, além de dados relativos aos pagamentos de indenizações. As informações podem ser pesquisadas no Portal da Transparência.